Música 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 Nós vamos fazer uma doença que lhe torneia de um biciê que tem. Nós vamos fazer uma doença que é difícil? Não, é difícil. Ele vai estar com aئa. Ele vai ficar com a geri. Ele vai ficar com a carinha. Que você vai? Nós temos uma dieta aqui. Você vai ficar com a barata? Nós querermos de um biciê? Você vai jogar por um biciê? Esse é Bato. É o Ludo. Simbapa está enviando a sua vaga aqui. Simbapa está enviando a sua vaga. Simbapa está enviando a sua vaga. Simbapa está enviando a sua vaga. Né, tu cria o bilhão. É a hora que você está vendo agora. Você está enviando o kuxatanho? Não, não é não. É mas chá! Você各位 e chá? Quem está? Ma Mókéba 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 Eu sou o que eu quero fiar Ahm O que você quer fiar em mim? O que você quer sacchar em mim? Eu não Eu não sou a alguém para você Eu não sou a alguém para você Nosmore Então vai aqui. Você vai ficar com eles. Como é que o tente? Eu vou ficar com ele. Você vai ficar com eles. Você vai ficar com eles? Eu vou ficar com eles. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?